No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Você foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiando É uma ciúme atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúme atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e não quer ser amante não quer ser amante Não tinha lugar e nem hora Que amante não quer ser amante não quer ser amante É uma ciúme atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser 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 amante Quero ouvir, hein? Vou ser sincero com você Mas que pra mim já foi pra mim Você sempre não sobeu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta folgar vento na fogueira que não pega Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Nem se importa meu saber do que eu sinto Poucos metros mais virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Nem se importa meu saber do que eu sinto Poucos metros mais virou um labirinto Vou ser sincero com você Mas eu tenho que ir pra mim Que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz E o seu toque não traz Não adianta folgar vento na fogueira que não pega Não pega mais, não pega mais Não toca mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Nem se importa meu saber do que eu sinto Poucos metros mais virou um labirinto Poucos metros mais virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Nem se importa meu saber do que eu sinto Poucos metros mais virou um labirinto Yeah Cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Lascou Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade você tá sendo boaz O tempo todo me iludindo Quase eu vi Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? E foi aí que eu decidi vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade você tá sendo boaz O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? E que coragem Que coragem Corajoso você Isso é um descaso Isso é um descaso Pois já vou Não disfarça, eu já vi tudo o que eu precisava Dessa vez, considerar sua desculpa esfarrapada Fala logo, vai Desembucha, vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por engano Juro, eu não conheço Nunca vi essa pessoa Para de chorar Estamos brigando à toa Eu te avisei E se for fazer Faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Tá me achando com cara de trouxa Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Tá me ouvindo Mentira Mentira Tá me achando com cara de trouxa Confessa que você tá pegando essa mulher Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor da minha vida Mentira Seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Nael Azevedo Nael Azevedo Me perdoa só mais uma vez Eu prometo que eu não faço mais Quem perdoa é Deus, meu querido Errar é o humano Persistir no erro é Diego Ferrari Eu te avisei Eu te avisei E se for fazer E faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Você tá me achando com cara de trouxa Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor da minha vida É mentira É mentira Até nem chora com cara de trouxa Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor da minha vida É mentira Seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Eu sei das suas mentiras Sou fiel Você acredita É mentira É mentira Mentira Não fala que é mentira Eu sei das suas mentiras Quase Foi por pouco Podia ser diferente Quase que a nossa história Teve um final feliz Mas não dependia Só de mim Até que a gente Mais ou menos se gostava Quando eu te atacava Você se esquilava Quando você queria Sempre descontava Naquele dia Você falou que ia ligar E não ligou Naquele dia Quase a gente Faz amor e o quê? Quase que isso Ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou Sem tempo Nós ficamos perdidos No tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou Quase que a nossa história Quase que a nossa história Teve um final feliz Mas não dependia Só de mim Até que a gente Mais ou menos se gostava Quando eu te atacava Você se esquivava Quando você queria Eu sempre descontava E o quê? Naquele dia Você falou que ia ligar E não ligou Naquele dia Quase a gente Faz amor Quase que isso Vira amor Quase um casal Quase que rolou Um sentimento Nós ficamos perdidos No tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou Um sentimento Nós ficamos perdidos No tempo Ficou pela metade Ficou pra depois Quase um casal Quase que rolou Um sentimento Nós ficamos perdidos Ficou pra depois Quase Quase nós dois Quase que a gente Deu certo Viu? Ficou pela metade Ficou pra depois Quase nós dois Foi quase Foi quase Foi quase, gente Talvez se ele tiver Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Pé na pão E eu não dá Lembrou não, né? E cresca a sua memória Tentou agarrar Algaçou Merrugou A caixa de sol Tava e a sua Tentou agarrar Tentou a tela E o ex Na sua sorte Eu não deixei Já tava do que Tentou agarrar De outra rodada Amiga Cê tava nervosa Subindo na mesa Virando água Amiga Cê tava nervosa Tomou tudo Tomou para Só não tomou Vergonha na cara Amiga Cê tava nervosa Subindo na mesa Virando água Amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou para Só não tomou Vergonha na cara Amiga do céu O que é que se afrontou Na volta da varilha Menina Cê não ouviu Uma música Não sei se eu te contar Você não acredita Diz que aguenta Amiga do que é que se afrontou Tentou agarrar Amiga do que é que se afrontou Amiga do que é que se afrontou Tomou tudo, tomou paz Já não tomou vergonha na cara Quero ouvir vocês comigo assim Amiga Já não tomou vergonha na cara Tomou tudo, tomou paz Já não tomou vergonha na cara Amiga Já não tomou vergonha na cara Subindo na mesa virando garrafa Amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou paz Já não tomou vergonha na cara Ai bebê E de novo Você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim Chegando em casa vai se arrepender 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 E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tem aí pra nossa história Melhor você pensar de muito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Melhor eu ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Vai, carequinha! Toca, meu carequinha! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília É de amor, eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem Quem tiver um manual eu aceito, quem tiver eu até compro É sempre assim, eu sempre tô caindo enlatada E quando eu vou bebendo o som do carro vai voando A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos a polícia acaba com a graça Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro uma tequila, uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber, só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro uma tequila, uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber, só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial vamos beber Chega pra contar comigo, Israel e Rodolfo Vem Lucas Lerdy Lucas Lerdy Lerdy amor, eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem E quem tiver o manual eu aceito E quem tiver eu até compro É sempre assim Eu sempre tô caindo enlatada E quando eu vou bebendo o som do carro vai voando A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos a polícia acaba com a graça Como é que é? Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro uma tequila, uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber, só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro uma tequila, uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber, só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Mais de mil vezes Mais de mil vezes Cantarei Por que não mora a ilusão? E onde quer que você vá Escutará seu coração Mais de mil vezes Mais de mil vezes Mais de mil vezes Contarei Por que não mora a ilusão? É estranha Que eu estou seguro que Escutará seu coração O seu coração Não mora a ilusão Fala comigo É só apertar o verde que liga Ai, bebê Ai, bebê Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome É assim O importante é que ao fim Você me chama de benzinho Sou seu embaixador Bebê Vem me ver E uma dose Pra mudar minha vida Dar melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E ou de parente O entornozinho que falta É sinal da esquerda Bota a mão pra cima Vai, vai Pra completar Essa chamada Atenção vai subir Bota a mãozinho pra cima Mas todo mundo vai Atende aí Você me chama de benzinho Atende aí Nossa senhora Esse turu, turu, turu Aqui dentro Que faz turu, turu Quando você passar Meu olhar decora Cada movimento Até seu sorriso Me deixa sem graça Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Faz meu frágil, turu, 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 turu Nem estou dormindo mais Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Esse turu, 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 turu Vem me adornar Se esse turu, turu, turu no meu peito Muda e turu, turu, turu Não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros Tem quem poderá prover Um romance imprevisível Com um turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Gruda e turu, turu, turu Não tem jeito Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, 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 turu Um beijo, sangue de mulher Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Pra dizer que o amor não se acabe Pra dizer que o amor não se acabe Meu orgulho caiu quando subiu álcool Ai, deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o motão de arrastar Tô tentando te esquecer, mas o coração não De novo eu fecho nesse bar Apagando a saudade, Marcelo e André como o urso Pobreja nesse copo, abraça meu lugar Enquanto o céu não volta, eu tô largando as traças Onde teu sentimento se acaba A solidão é como a hernia desse Enquanto o céu não volta, eu tô largando as traças Joga a mão pra cima, canta pra mim, ai, vai! Oh, a falta de você, bebida não ameniza Oh, oh, tô tentando apagar fogo com gasolina Arrasta, neném! Se molestimar as coleguinhas mais amadas Meu orgulho caiu quando subiu álcool Ai, deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o motão de arrastar Estou tentando te esquecer, mas o coração não entende De novo eu fecho nesse bar Apagando a saudade, meu quer dizer É, baby Pobreja nesse copo, abraça nas garrafas Solidão é companheira Nesse rixo apaga E quando o céu não volta, eu tô largando as traças Onde teu sentimento que nunca se acaba Pobreja nesse copo, abraça nas garrafas Solidão é companheira E quando o céu não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vai, coleguinha Tô tentando apagar fogo com gasolina Um já doeu Tanto fim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta pau E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Sim, vem se dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não vai mais Recordações não param De atormentar minha cabeça O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero E eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo E eu já não aguento essa sua indecisão E eu já não aguento essa sua indecisão Eu já não aguento essa sua indecisão Cada um pro celular Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi Largar no espelho Eu segui minha vida Até ela começar Segui a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez O rio de rai E ela tava mais chique Cada vez Brigada no chão O silêncio não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro com a rádio Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta A moça da Libra é maravilhosa A moça da Libra é maravilhosa Eu tô adorando Maravilhosa E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto Diz que eu da outra boca Morria de raio E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra e uma Implorei pra voltar Sou preso na sua vida Não tô ouvindo nada Que bom Que bom Não tinha acabado Que ótimo Perfil que eu da outra boca É o arraia das valenhas Implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma Implorei pra voltar Ai meu Deus Não me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama Da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer O que foi esse vai? Alegria Chuvinha e balão Venha seu coração É tudo que eu queria Tequei a faca No tronco da bananeira Pra ter você Eu pulei Tando a fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Faquei a faca No tronco da bananeira Pra ter você Eu pulei Tando a fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira E nessa brincadeira Acender a chama Na nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganhar seu coração É tudo que eu queria Vai ser alegria Vai ser alegria Vai ser alegria Vai ser alegria Pra ter você Eu pulei Tando a fogueira Santo Antônio me ajudou Bora família Bora família Bora família Deu animação galera Viva pelo Deus Bora minha gente Se nós aqui não tem tempo ruim não É tudo animação Bora Caio Bora Mais uma Essa é boa Vamos mostrar uma farofinha que eu sou apaixonada da Yop Oh peste que saudade da molesta Oh peste porque o tempo não se afeta Oh peste meu coração virou que é mestre Oh peste, oh peste, oh peste É tudo e mais um Oh peste que saudade da molesta Oh peste porque o tempo não se afeta Oh peste meu coração virou que é mestre Oh peste, oh peste, oh peste Sou uma cablocada rosa Que só vive apaixonada Apaixonada Nunca peguei nada de É Pra ver o pote quebrar Vamos comer, vamos comer minha gente Ainda arrastou o vil Uma paçoquinha Gente, coisa melhor Oh peste que saudade da molesta Oh peste porque o tempo não se afeta Oh peste porque o tempo não se afeta Oh peste, oh peste, oh peste Nesse cição João da Rosa Que só vive apaixonada Oh peste, oh peste, oh peste Ah peste que saudade da molesta Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Um degrau na escada Pensamentos Absurdos Cai o meu fundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que sabe mandar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos Absurdos E cai o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o fim Que coisa vai? Alegria Chuvinha e balão Venha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama Na nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganhar seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Bora família Bora família De animação galera Que me dê o Deus Bora minha gente Se nós aqui não tem tempo ruim não É tudo de animação Bora Caio Bora, bora Mais uma Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Um degrau na escada Pensamentos Absurdo Caiu o meu mundo Caiu meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho que não tem nada a ver Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira eu acho que não tem nada a ver Não tem mais volta Foi quanto o final Foi quanto o final Quebrou o cristal Quebrou o cristal Não tem mais conceito Pensamentos 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 Absurdos E caiu meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Me queira Me queira Fala, balão Ei Sucesso novo, ó Tá precisando mesmo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposto a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Lembranças embaixo do calvete Jogou 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 Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou Não falta fogo Porque ele amarra o dor Eu passo comigo Eu peço pra você Lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou Não falta fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração Brilhando de novo Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Vai, 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 vai Lindo, lindo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposto a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Lembranças embaixo do calvete Eu vou trocar seus sentimentos Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou Não falta fogo Porque ele amarra o dor Eu passo Eu peço pra você Nem nada de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou Não falta fogo Você me paga com amor Quando eu Agora eu jogo a mãozinha pra cima E bate na topa da mão, gente Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou Não falta fogo Porque ele amarra o dor Eu passo Comigo Não tem espaço Pra você Nem nada de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou Não falta fogo Você me paga com amor Quando eu deixar no seu coração Brilhando de novo Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer um pouco Que coisa vai Alegria Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer um dia Chuvinha e balão Ganha seu coração Ganhar seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Faquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Bora, família Bora, família De animação, galera Fila com Deus Bora, minha gente Nós aqui não tem tempo ruim, não É tudo de animação Bora, Caio Bora, bora Mais uma Ei Tá vindo aí É pra sofrer É pra sofrer Bom, Zé Parabéns, Zé Galera de Orlando Já doei Mas hoje não doi mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama serpestada falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer E eu Fogar pra cima Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sempre te disse Mas eu já superei você Mas eu já superei você A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sempre te disse Ei, mas não é mais Eu já superei você Mas eu já superei você Opa, Jean Mas eu já superei você Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais certo, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solidário, tranquilo e não vou até onde eu puder Veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu Eu não vou ficar nada empalhado, eu tô indo pra onde há de ação Pois o meu coração é meu lar, se você quiser ir, pode me já guardar em seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor, pra salvar o que ainda não Vou tomar o caminho mais certo, vou seguir direto até onde eu puder Vou levar esse amor solidário, tranquilo e não vou até onde eu puder Veja só, veja só, veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu Mas não deu, mas não deu, eu não vou ficar aqui parado Eu tô indo pra onde há de ação Muito meu coração é meu lar, se você quiser ir, pode me já guardar em seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor, pra salvar o que ainda não Ainda não, ainda não, ainda não Eu tô indo pra onde eu puder Aria-jungle 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 Amém. 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 Amém.